É sentido amar por primeira vez Nunca imagino que eu acertei 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 É sentido amor É sentido amor Nunca imagino que eu acertei Nunca imagino que eu acertei É sentido amor É sentido amor É sentido amor É sentido amor Nunca imagino que eu acertei É sentido amor 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 Selelele, se volviu Selelele, pero que nunca eras em dia que tu te casé Pero eu espero minha invitación Selelele, se volviu Selelele, se volviu Selelele, se volviu Selelele, se volviu Que sali água, mi amor Onde? Eliosimari suya Sálisate Arturo Arturo, turututuro Aina, Arturo Bueno, uno de los temas más importantes que grabar fue de Lisandro Mesa de Colombia Es de sal y agua Estamos a escasos 11 días de culminar este octavo mes